Música O deputado Daniel Librelon passou a integrar o núcleo de relações internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Nuriã. O termo de posse foi assinado nesta segunda-feira durante reunião da frente parlamentar de humanização no auditório da Alerje. O deputado é o primeiro de outro estado a fazer parte do Nuriã do Amazonas e o objetivo é interligar os estados para potencializar as atividades econômicas, sociais e acadêmicas de forma globalizada. De acordo com o Librelon, essa será uma parceria estratégica com o intuito de somar ideias e beneficiar não só a área comercial do Rio de Janeiro, como também pesquisadores e toda a população. As casas legislativas, elas têm a sua preocupação com a população e o estado do Rio de Janeiro tem também a sua importância, como também o Amazonas tem para o nosso país. E como membro agora do Nuriã, que é o núcleo de relações internacionais do Amazonas, possamos entender quais são as vertentes que eles criaram no Amazonas e como membro trazer esse núcleo também para o nosso estado, para fomentar não só a questão comercial, mas como também na formação de pessoas que querem fazer esse intercâmbio com a China, com Portugal e também com outros países para avançar o nosso futuro e fazer a capacitação cada vez melhor. O núcleo de relações internacionais do Amazonas foi criado há pouco mais de um ano e pode impulsionar a paradiplomacia e fortalecer a competitividade internacional. Segundo o coordenador, deputado João Luiz, apesar do pouco tempo de existência, o grupo já possui resultados relevantes com parcerias internacionais, especialmente com o governo chinês. Ele lembrou que Manaus possui uma zona franca com a instalação de grandes empresas chinesas que demandam mão de obra local e por isso projetos de cursos de mandarim gratuitos já foram iniciados por lá em parceria com a China. Vimos as dificuldades de a indústria absorver a mão de obra local por falta da língua, o mandarim. Então foi quando também o núcleo assinou uma cooperação com uma das maiores universidades chinesas e essa universidade enviando duas professoras da China para o Amazonas para dar aula de mandarim na Universidade Federal do Estado do Amazonas, pela qual também está cooperando com o Nuriã. E outro passo é, já também resultado desse núcleo, estabelecer uma escola pública do Estado do Amazonas para ser bilíngue, português-chinês, dando oportunidade ao ensino fundamental, médio, de as crianças também aprenderem mais um idioma e um idioma. Hoje, importante para que eles possam, no futuro, quando tiver a escolha daquilo que vão fazer, poder adentrar no mercado de trabalho. O coordenador do Nuriã também destacou que a participação da Alerje com o deputado Daniel Librelon será fundamental para fortalecer as políticas públicas de ambos os estados, inclusive nas questões que envolvem fontes de riqueza e sustentabilidade. Entrelaçando essas economias vai ajudar também no desenvolvimento da população fluminense. No Amazonas nós temos a Amazônia, que tanto se fala da preservação da Amazônia, o bioma Amazônia, mas também no Rio de Janeiro nós temos a Mata Atlântica, temos aqui também que preservar ela, tem os créditos de carbono, que está tanto sendo debatido em âmbito mundial, como lá tem, aqui também. Precisamos saber, e isso é a importância do Anel Libreirão, se também tem esses créditos de carbono para ser oferecido, é uma temática muito grande, é o ouro verde, como diz hoje no ditado. Então, essa presença do deputado Daniel Libreirão vai fazer com que o núcleo se torne maior, mais robusto e essa integração Rio de Janeiro, Amazonas, Brasil e o mundo é de suma importância. O deputado Daniel Libreirão destacou ainda que a ideia é instalar futuramente um núcleo de relações internacionais também na Alerje. Ele adiantou, inclusive, que já conversou com o procurador da casa e a reitora da UERJ para iniciar esse processo no Rio de Janeiro. A nossa intenção é trazer esse núcleo para o estado do Rio de Janeiro e para que também a Assembleia Legislativa venha a ter esse núcleo, independente de questões partidárias, em questão de nosso mandato. Nós conversamos com o procurador da casa, fazemos a locução do entendimento de como nós podemos avançar nesse quesito de formação comercial e também acadêmica, usando a Assembleia Legislativa para fazer essa interlocução do Poder Executivo e também das universidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto